Os pais e irmãs, nós o mundo nos saca com o fim. A graça e a paz é pra Jesus. Vamos se fazer de pé nas mãos. Quem tá cansado aí? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado? A Bíblia diz que o Salmo 150, que todos sempre respirem o que é que faz. Quem é que respira aí nas mãos? Glorifica o nome do Senhor. O crente pentecostal que crê no poder de Deus, irmão, não anda cansado não. O que ande é dando glória a Deus, amém? Sabe por quê? Porque o banquete hoje aqui não é para o homem, é para ele. Amém? E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz assim. Que tudo que nós passamos, que comamos, que bebamos, passamos tudo pra quem? Para a glória de Deus. Amém? Você veio aqui nessa noite, você veio oferecer algo pra quem? Pra ele. Então a igreja nessa noite, o que está alegre, irmão? Porque ele está no nosso meio. E ele tem coisas grandes para fazer. E quando você chegou aqui nessa noite, irmão, eu tenho certeza que Deus já começou a preparar uma grande vitória para todos. Amém? Eu quero agradecer aqui, irmão, porque nós estamos oito meses, nós estamos aqui em São Paulo, dia 14 de dezembro, 38 anos. E graças a Deus, Deus tem confirmado a nossa vinda até esse estado de São Paulo, aqui em São Bernardo do Campo. Deus aqui nos abriu as portas. Também Deus aqui tem nos dado um pai, né? Que tem sido o pastor João Antínio. E tem também nos dado uma mãe que é a pastora Maru. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem usado esses cérebro de Deus para nos abençoar aqui, neste lugar. Irmão, eu louvo a Deus por cada irmão dessa congregação. Eu vou ter esse cérebro aqui, ter encontrado um estilo de vida diferente, se vier ao Senhor. Eu sou lá do Ceará, sou lá do Fortaleza, mas Deus tem feito grande coisa aqui na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, da irmã Fabiana, da gente, da Jéssica. Eu louvo a Deus por isso. As minhas meninas, louvadas e o Senhor, elas têm vindo para a igreja com uma vontade muito grande. E lá em Fortaleza, não estava acontecendo isso. E eu louvo a Deus porque aqui em São Bernardo, como aqui em São Paulo, nós temos, meu amado irmão, se adaptado a esse sistema de buscar o Senhor e o Espírito de verdade. E eu louvo a Deus pela nossa pastora, que tem trabalhado com os adolescentes aqui nessa igreja. Eu louvo a Deus por esse trabalho. Porque é um trabalho, irmão, que nós só temos é que levantar a mão do céu e agradecer a Deus. Porque Deus tem levantado essa mulher para ensinar os adolescentes. Amém? Porque enquanto muitos estão aí, irmão, nas calçadas dos colégios, estão aí em algum lugar, perdendo o seu tempo, estão aqui buscando ao Senhor. Amém? Eu louvo a Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus por estar passando mais um ano, a primeira vez aqui em São Paulo. Amém? Com toda a igreja. E eu queria nessa noite cantar. Eu não sou cantor, mas eu gosto de louvar o meu Senhor. Amém? 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 Te agradeço pela minha família Por ter uma presença no meu lar Te agradeço pelo amor de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa comunidade E a sua presença no meu lar Te agradeço pela minha família Te agradeço pelo amor de cada dia Minha família Te agradeço pelo amor de cada dia Minha família com amor Te agradeço pelo amor Te agradeço pelo amor Minha família Te agradeço pelo amor 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 Minha família Minha família Minha família Minha família Te agradeço pelo amor Te agradeço pelo amor Amém. Minha família, eu deixo o meu Senhor Se a sua vida, eu partilho o amor Minha família, 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 eu partilho o amor Exalte a Ele nesta noite Não perca um só segundo Deus te abençoe a Ele Minha família